Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Angela Cirino, talvez você já me conhece ou não, e a gente tá aqui estreando aí essas ideias do podcast, que eu tô amando isso. Já assistiu algum? Se não assistiu, você tem que assistir os anteriores. E se você gostar, aliás, eu tenho certeza que você vai gostar, indique pras pessoas, porque o que a gente vai falar aqui vai edificar muito a sua vida. Mas esses podcasts são direcionados, são conduzidos de uma maneira bem diferente, não é nada do meu ministério, da minha vida pessoal, eu tô focando na vida dos meus queridos alunos e alunas do Instituto de Psicanálise, Instituto Fazendo a Diferença. É tão gostoso poder ouvir essas histórias de vida e compartilhar com você pra te inspirar. Talvez você vai se ver nas histórias que a gente vai estar compartilhando aqui e com certeza vai ser inspirada pra mudar a sua história e a sua vida. Estou aqui hoje com a Juliana. Eita, nós! Mineira, né? Mineira, uai! E é um prazer, doutora Andes, estar aqui. É uma honra pra mim. Afinal de contas, eu sou filhote do Instituto Fazendo a Diferença e levo essa marca com muita honra, com muita gratidão. Porque pra quem está aqui hoje e ter o nome Juliana Mara, foi através do Instituto Fazendo a Diferença. E vale ressaltar que pra mim, você já fala isso direto, né? Mas você é meu orgulho. Amém. Um dos muitos orgulhos que eu tenho no Instituto. Amém. Eu me emociono cada vez que eu vejo as suas fotos, seu Instagram, sua história. Você deve estar perguntando por quê, né? Quando você chegou no Instituto, em um dos projetos que é o Imersão, como é que foi? Conta pra gente. É. Quando eu cheguei no Instituto, a Juliana estava pior do que a capa do Batman, né? Meu Deus! Eu não tinha... Vim da guerra. Vim da guerra e daquela, assim, destruída. Destruída, sem expectativa de vida. Não tinha sonhos nenhum. Afinal de contas, eu estava saindo de uma tentativa contra a minha vida. Você tinha tentado suicídio naquela época? Sim. Era a primeira vez ou não? Não, a segunda. Segunda vez. Mas eu pensava 24 horas. O pensamento de suicídio era algo constante na sua mente? Eu não tinha vontade de viver. Eu não tinha expectativa de vida nenhuma. Muitos problemas emocionais? Totalmente. Todos os problemas emocionais que me acarretaram 18 anos de depressão. Que isso? Fobia social, síndrome do pânico. Peraí, gente. Fobia social, para quem é toda comunicativa hoje. Não, mutismo seletivo. Eu não falava em público. Gente do céu. Eu não falava. Eu não falava em público. Nem meu nome eu falava. Até mesmo por causa do meu falar errado, do trocar as palavras, às vezes. Muita crítica em cima disso, doação. Então, eu me calei, me fechei no meu mundo. E fechei com toda a minha história. E na sua vida profissional? Você tinha uma vida profissional nesse tempo? Ou você ficava só em casa? Como é que era? Bom, eu trabalhava no salão. Eu venho de uma família, né? Que mexia com isso. Então, eu trabalhava. Mesmo com a depressão, eu arrastava e ia. Porque eu precisava do financeiro. Tem que cuidar de filho, né? Tinha que ir. Mas trabalhava. Tinha uma rendazinha. Mas custava ir também, porque tinha dias... Às vezes, eu trabalhava só na parte da tarde, ficava de dores. Eu tinha dores 24 horas. O que é isso? Você psicosomatizava tudo? Tudo, tudo. Eu já cheguei a ficar internada, doutorando, de 14 dias. 14 dias. Particular. E eles não acharem a doença. Aí, como se diz, para quem já está lascado financeiramente, interno ou particular... Imagina! 12 dias sem conseguir. Coitado do marido. Aí vem já depois todas as crises e conflitos juntos. Não, veio tudo junto. Tudo junto. Então, é muito interessante. Você veio realmente de uma situação difícil, baixa estima, tentativa contra a sua vida. Eu lembro que, quando você chegou ao Imersão, que é um dos projetos do Instituto, antigamente era uma porta de entrada. Agora, a gente já entra pelo Instituto, não é? É. Você fazia um curso com a gente, o curso de sexualidade, era, não é? Foi. Sexualidade cristã. Foi doação? Você pagava, não lembro? O curso eu paguei. Com muito sacrifício? Sim. Beleza. Aí você foi lá para o Imersão e eu lembro que você foi recurso próprio? Não. Como que foi? Foi doação. O grupo de sexualidade juntou, pagou porque eu não tinha condição de ir. Para mim, a senhora tinha abençoado uma vida, ofertado em uma vida, para me ir acompanhando nessa vida. Para cuidar da menina. Para cuidar da menina. Gente, olha que povo louco, né? É, gente. Mandando ela para cuidar da menina. Foi. Sem saber que estava quase no mesmo nível, né? É verdade. Deus usa, como se diz, honra, né? Era verdade. A intenção. E Deus tinha um propósito de todas as coisas. Eu fico lembrando até hoje, emociono como que foi a arquitetura de Deus, né? A estratégia de Deus para me levar até ali. Eu não conhecia a senhora. Eu conheci, nesse dia da tentativa, da última vez que eu tentei contra a minha vida, eu conheci pelo Facebook, enquanto eu estava esperando a morte, eu mexendo ali e me apareceu um post onde a senhora falava uma frase que eu falava o tempo todo. Sabe essas interrogações que estão dentro de você? Eu tenho resposta para ela. Que legal. E eu fui atrás dessa resposta. Encontrei muito mais do que essa resposta. Eu encontrei vida. Você chegou lá, né? Buscando respostas. Mas eu lembro até hoje da mulher... Gente, eu quero que não faça o antes e depois não. Eu quero que só faça o antes. Os meninos vão colocar para vocês aí na tela. Você chegou a uma mulher muito abatida. Gente, o corpo fala, de fato, né? O semblante abatido, o corpo totalmente descaído. Sentava com as mãos no meio da perna, chegava a baixar. Gente, uma pessoa com um semblante e uma linguagem comportamental de uma pessoa derrotada. Mas foi assim que você chegou? Foi. Na verdade, eu acho que eu era meio zumbi. Eu vegetava. Eu não tinha vida. Doutora Ângela, eu não tinha vida. Eu não tinha vontade. Eu não tinha boca naquela reunião. Só observando. E olha que interessante, né? É a porta da entrada para aquilo, para o Instituto na Psicanálise. E, na verdade, o imersão é como se fosse um dos módulos, né? A gente não vai contar sobre isso, tá? Detalhes à parte. Mas o imersão é um dos módulos. E olha que, diga-se de passagem, um dos módulos que vai rasgar você e falar... Ops, espera aí. Vamos acordar para a vida. Como é que foi, naqueles dias, ser confrontada com a sua própria história? A gente leva você a encarar quem você é de fato, de onde você veio. Poxa, essa aqui é a sua história. É isso aqui que você tem. Tá, como se diz, tá detonado, tá quebrado, tá falido, tá difícil, tá pensando em desistir de tudo. Tem esse tanto de interrogação. Mas espera aí, opsi. Levanta e vamos tentar sobreviver. Como é que foi isso para você? Na verdade, só de estar, de chegar naquele ambiente, já foi um confronto, porque eu não merecia estar naquele lugar. Sim. Até mesmo porque eu não tinha valor. Para mim, eu não tinha valor nenhum. Então, chegar num ambiente chique pra caramba. Mesa posta. Eu não comi com mesa posta. Aquele carinho, aquele... Já foi um confronto comigo mesmo. Independente de quem é a pessoa. Eu nem sabia, né? Independente de se você chegou ali, né? Gente, mal vestida. Isso não é um preconceito. Eu só quero dizer o seguinte. Uma pessoa que não tinha nem pra se vestir. O cabelo, pra quem trabalhava em salão, meu Deus. Nem arrumou o cabelo. Nem passou um pozinho de arroz. Um chinelinho, primeiro que aparecesse. O seu semblante, a sua linguagem corporal, a sua forma de se comportar ali, literalmente mostrava que, olha, gente, eu tô a capa do baixo. Se tiver alguma coisa, piora um pouquinho. Eu tô nessa. E aí, você sabe que a gente tem esse princípio, né? Chega lá, independente de quem é a pessoa, todos são tratados com o mesmo amor. Foi. Com o mesmo cuidado. Isso, pra você, foi bom? Foi. Foi um confronto. E foi onde eu questionei. Questionei o que eu tava fazendo ali. Porque ali não era o meu lugar. Eu não merecia aquilo. E ali já começou todo um trabalho. E eu entrei em estado de choque. Eu fiquei às três noites sem dormir ali. Meu Deus! Tá descobrindo quem sou eu. É. E por que que Deus tinha me permitido levar até ali? Porque eu não tinha valor. Qual foi a maior descoberta naqueles dias? Dentro do seu autoconhecimento ali? A última ministração, que foi o Renascer. E logo depois do Renascer, foi uma, não sei se a senhora lembra, que põe uma venda e põe a gente. Mas o que mexeu comigo... Você tá cega na vida. Você vai ter que descobrir o seu caminho. Mas o que mexeu comigo foi porque a música que foi ministrada, eu chorei muito antes de começar. Porque era a sua história. E a senhora virou pra mim e falou, por que que você tá emocionada assim? E eu não conseguia nem falar. Sim. Porque eu estava ali no intuito de querer vida. É como se eu estivesse caçando um ar. Com esperança. É. Ali foi uma esperança. E eu lembro direitinho da música, que é uma das canções que eu mais ouço, pra mim, jamais esquecer daquele momento. E a gente fez toda a dinâmica. E quando a gente voltou, que a senhora foi falando, a senhora virou pra mim e falou assim, vai que você já tá preparada. E olha que eu estava começando, eu estava no primeiro passo. É. Tinha saído da imersão, descobrindo que tinha instituto de psicanálise. Começou a fazer psicanálise. Como é que foi isso? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu nunca nem pensei, mas agora me deu uma luz aqui. Se você não tinha recurso pra ir, como é que foi investir pra fazer o curso de psicanálise mensal? Minha filha, eu se virei nos 30. Porque, na verdade, quando eu comecei, eu falei, quando eu soube que ia ter... Eu já... Diante daqueles dias que você viveu, você falou, eu preciso disso pra mim. Eu preciso disso. Aí, o que eu fiz? Nem pensou em carreira profissional. Não, pensei... Pra mim. Sarar. Não pensar mais em suicídio. Pra mim. E outra. A minha família estava destruída. Eu já estava quatro meses separada dentro de casa. Sério? O meu casamento estava destruído. Eu estava com nove medicações depressivas por dia. Afundada na depressão. E eu, a pessoa doente, começa a ferir. Claro. Duas crianças, marido. Tinha uma pressão dentro do matrimônio. Sim. Que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, falta de conhecimento trouxe um sofrimento maior. Então, quando eu vi lá na imersão, o que era? Na verdade, eu fiquei tão em choque que muitos dos manejos eu não consegui viver. Mas, quando eu cheguei em casa, que eu pus a cabecinha no lugar, eu fui. Eu falei, peraí, eu não vou viver mais uma vida mais ou menos. Eu quero deixar um legado. Deixa eu te falar uma coisa que é interessante. Você escutou histórias que eram piores do que a sua? Muito pior. E como é que você se sentiu? Piquei. Tipo assim, eu tive vergonha de mim. Ai, meu Deus. Acorda. Eu tive vergonha de mim. Eu falei, que isso? Eu estou usando a minha história de bengala essa vida inteira? O que é isso? Aí, foi aonde eu falei, tchau, vida biográfica, vida mais ou menos, deixar a vida me levar. Que lindo. Eu vou construir um legado. Eu vou mudar a minha história e vou mudar da minha família. A primeira ideia foi essa. Eu preciso mudar a minha história. Minha emocionante sou eu. E realmente eu consegui. Eu mudei a minha história. Eu tive ciência através do conhecimento do que eu estava passando dentro do meu lar. E consegui estabilizar. A que era a louca da casa é a estabilidade hoje. A que era a louca doida. É a doida. A que tomava os remédios doidos. Era conhecida como a desequilibrada. Gente, nove remédios por dia dentro da área para cuidar de ansiedade, depressão, fobia. Psicosomatizou tudo isso. Brigando com o marido, com os filhos, de repente, começa a buscar. Gente, conhecimento é vida. Talvez você esteja na sua casa, nesse momento aí, no seu carro, no seu tablet, no seu celular, ouvindo aí esse podcast e fica pensando, poxa, eu também já pensei em suicídio. Eu já também mal sabia como é que eu ia fazer para administrar a minha casa. Meu casamento está acabado. Meus filhos, então, estão todos desestruturados. Minha casa está abandonada. A minha linguagem corporal se entregou a um abandono. Não consigo trabalhar. Trabalho de vez em quando. Porque eu tenho uma obrigação. Uma obrigação que a gente tem como mãe, junto com o marido. E até por causa do financeiro que tinha abalado por causa das enfermidades, eu tinha uma obrigação de sair para trabalhar para ajudar. Para ajudar a pagar os remédios. Para ajudar. Então, de repente, talvez você esteja aí pensando, não, não tem saída para mim. Porque, gente, o dia que eu vi a Juliana, meu coração partiu, Juliana. Porque eu falei, meu Deus, essa mulher está viva pela graça. Ela está aqui em pé, mas a mente dela parece que está em outro lugar. Bom, resumindo aqui, você pegou, depois se inspirou, veio para o instituto. Não era mais agora, não vou trabalhar só para pagar remédio, eu vou trabalhar porque eu quero fazer o curso, eu vou me sacrificar, eu quero fazer a psicanálise. Gente, por que a gente fala tanto? Porque a psicanálise te leva a um autoconhecimento primeiro. O foco que a gente sempre fala, primeira coisa, vai ser libertador, é um autoconhecimento, você vai fazer as passas com as suas histórias, você vai entender o porquê de muita coisa, você vai melhorar como esposa, como mãe. E aí, de repente, a gente fala, existe um ganho de transição de carreira, se você quiser ter uma carreira, uma profissão nova, beleza, eu acho que eu não sabia o tanto que isso ia ser forte. Como é que foi isso para você, Juliana? Vamos na parte aqui do que você mudou, mas vai migrando para a transição de carreira. Como é que foi? De cabeleireira, não é? Isso, eu era cabeleireira há 14 anos como cabeleireira, mas 25... Está vendo? Encerrando a carreira na categoria. Mas, olha, 25 anos dentro de um salão, 14 anos como cabeleireira, assumindo esse papel. E aí... Nessa época que você já bem deprimida, fazendo mais que por uma obrigação para pagar remédio. Mais que obrigação para ajudar, porque as coisas ficam pretas. Então, eu ia, ajudava um pouquinho, mas não dava conta. De ajudar tudo, eu não tinha nem força. Nem força. Então, ali eu fui trabalhando e, quando apareceu, eu soube que ia ter, eu já comecei a pesquisar um pouquinho sobre o assunto, eu falei, espera aí, eu acho que o tal de temperamento, linguagem e amor, eu não sabia nem que existia isso, doutora Anja. E, quando eu entendi o meu temperamento, veja bem, eu me apresentava como uma sanguínea colérica, de tanta dor. Sim. Mas o meu temperamento era supina melancólica. Meu Deus! Com a pitadinha de... Porque tem humor. Sanguíneo. É! 24 pontos de supino. E, por causa da dor, na defensiva, eu agia com sanguínea. Você era uma pessoa agressiva. É, por causa da dor. Você se tornou sarcástica, muitas vezes agressiva, que se tornou, para a gente, como terapeuta, um mecanismo de defesa, para eu me proteger do ataque da outra pessoa com palavras e gestos. Então, eu vou começar a dar patada, gritar, brigar. Aqui, não. E essa não era a Juliana. Não. E, então, a que brigava dentro de casa, a que punha tudo em desordem, começou a entender... Espera aí, eu não sou essa pessoa desequilibrada. Aí, eu aprendi a ser a tal da mulher sábia que todo mundo fala. Foi através da psicanálise que eu fui olhando para dentro de mim. E conhecendo Bíblia. E conhecendo muita Bíblia. Claro! Junto, porque a psicanálise, nós estamos trabalhando com base cristã, gente. Mas, o interessante de dizer aqui, porque a Juliana já era cristã. Sim, em 24 anos de igreja. E, mesmo assim, o conhecimento da Bíblia é fantástico, claro, de Cristo é fantástico, mas esse conhecimento também, terapêutico, da psique, da alma, do jeito que a gente usa no Instituto, confrontando, te fez acordar. E, detalhe, porque a gente é ensinada a não cuidar da alma. Exato. Cuida do corpo, cuida do espiritual, mas a alma, você não olha para lá, não, porque você tem que esquecer do seu passado. Esquece. Jesus já levou isso tudo pronto. Não conversa mais do seu passado, não. Não lembra do seu passado mais, não. Não é bem assim. Você tem que conversar, você tem que aceitar o seu passado para você se aceitar. Você tem que enfrentar ele. Enfrentar. Você tem que enfrentar, muitas vezes, o dia do abuso. Exatamente. Você tem que olhar para o dia do abandono. Você tem que deixar toda a emoção que ainda está guardada daquele dia que você foi abusada sexualmente vir à tona. Pois é. E o que mais mexeu, já que você tocou nesse assunto de passado, quando você começa a estudar? E você sabia que tinha um quadro aí já de muito tempo de tentativa de suicídio, ok? Sim. É bem como um quadro de depressão. Sim. O que você viu aqui? Poxa, esse é a principal raiz de dor, de amargura, de trauma na minha vida. O que era para você? O que eu descobri, que era o meu bichinho, que eu estava toda presa ainda, foi a questão do abuso. Porque eu nunca tinha contado dos abusos. Sério, Juliana? Eu nunca tinha contado, ninguém sabia. E você tinha qual idade na época? Cinco anos. Quando começou? E aí, depois eu até vi um dos vídeos, de um lado na casa, que eu fiz a mesma posição que eu fiquei durante a vida inteira. A vida inteira eu fiquei presa debaixo de um banquinho de cimento, onde a minha irmã me achou cinco, seis horas depois. Depois do abuso. Mas ela não sabia o que tinha acontecido. E você sofreu abuso uma vez ou foram sequências? Sequências. Só que ninguém sabia. E você guardava? E aí, quando eu acho a lágrima da senhora, eu vomito. Isso foi a primeira vez. Era doloroso falar sobre isso? Era demais. Eu engordei 36 quilos em um mês. O que é isso? Quando eu casei. Por quê? Porque quando eu fui ter o ato, que eu descobri que o que acontecia comigo não era um ato de carinho, como era dito. Nossa! Gente, isso aqui é muito sério. E eu tive que ficar calada. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Isso é muito sério. Olha, foi abusada sexualmente. Iniciou os cinco anos. Percorreu por muito tempo na vida. Pessoas diferentes? Sim. Ok. Chega num tempo que, pelo que você está falando, eu descobri que não era um ato de carinho. Tinha um grau de amizade ou parental? Amizade. Próximo. Imagina. Olha, um vizinho, um amigo do meu pai. Isso. Então, não. Ele é carinhoso. Quando eu caso, eu descubro que... Espera aí. Então, essa cena aqui, que durante esses anos, aquele amigo do papai fazia comigo. Não é um ato de carinho? Isso foi tirar a minha pureza, tirar esse momento que é reservado para o casal. Então, inconscientemente, várias pessoas têm... Cada pessoa, aliás, tem o seu jeito de lidar com a questão do abuso. No seu caso, então, você fez o quê? Olha, você começa a engordar para não se tornar, no inconsciente, desejável. 36 quilos em um mês. É muita coisa. Nenhum médico achou, na época, a resposta para isso. A compulsão alimentar era por causa do abuso, para se proteger, para não ser tocada e desejada. Só que detalhe, eu nem comia. Eu passava quatro, cinco dias sem comer. É, mas também se a senhora acontece. Emocional, né? É hormonal. Foi tudo, foi explodindo tudo. E aí, a depressão veio em cima e foi. Foi algo assim, hoje... E afeta o casamento também, né? Não. Afeta a vida sexual. Porque, na verdade, você começa a ter compulsão alimentar ou, de uma outra maneira, né? Porque aí a gente entra nesse detalhe posteriormente, mas aí você engorda isso tudo, né? Às vezes, comia sem ver também, tá? A gente mexia, né? É, pode ser. É, o que acontece? Ganha esse peso todo e, de repente, afeta o relacionamento também, porque você tenta outras maneiras de se proteger. Exato. Então, você depois descobriu que aquela depressão, a tentativa de suicídio, era tudo psicosomatizado, a dor do abuso sexual. A dor do abuso. Porque atrás do abuso veio rejeição, tem o abandono. Porque eu fiquei a tarde inteira escondida, uma criança de cinco anos e ninguém me procurou. É. Então, hoje, a gente sabe. Sim, é o sentimento que fica ali dentro. É claro que meus pais estavam trabalhando, não é porque eles eram ruins, estavam trabalhando, sustentando. Mas na sua cabeça, criança. É minhas irmãs que olhavam, mas nunca que iam imaginar uma coisa dessa. E eu fiquei escondida nesse lugar, doutora Ângela. Era uma varanda de um vizinho que eu escondi debaixo dessa varanda e fiquei. E a minha irmã, ao anoitecer, que não me achou em casa, foi me procurar e me achou. Só que isso era um recalque. Eu não sabia quem tinha me tirado desse lugar. Sim. Foi dentro de um processo terapêutico, depois de uns três meses mexendo nisso, que eu lembrei que é a minha irmã que me tirou debaixo desse lugar. E é a partir daí que eu comecei a desprender tudo. E aí as informações, que aí quanto mais conhecimento... Eu já fui tirada desse lugar de culpa. Eu já fui tirada desse lugar. Eu não preciso voltar. Eu já fui tirada desse lugar de culpa. Exato. Juliana, e aí me conta. Você foi indo, cada dia um novo descobrimento quando está estudando. Foi. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí foi uma construção de Juliana. Juliana, para chegar a Juliana Mara, foi uma construção do J, U, L, cada conhecimento, cada matéria e detalhe. Você pegava para si, que não era o que era aprender, o que era ser curada. Eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar com isso. Eu precisava para mim para salvar a minha família. Como você disse, se o que você estivesse investindo financeiramente, já ajudasse para não pagar aquele tanto de remédio, já estava bom. Estava bom. Já estava valendo. E aí? Só que, detalhe, tinha mesmo que eu não tinha condição de pagar. Eu atrasava os boletos. Aí, sabe o que aconteceu? Teve uma situação que eu estava trabalhando como staff, o meu boleto travado. Sim. E eu fiquei com vergonha de pedir aos meninos para destravar o boleto. Porque as aulas estavam atrasadas. É, as aulas estavam atrasadas. A gente pode fazer isso, né? Claro, claro. E eu queria o boleto atualizado me pagar. Sim. E aí eu pedi a Cléo. Eu falei, Cléo, assim, é porque eu estou com vergonha de pedir aos meninos. Será que você arruma? A Cléo de suporte, gente. Secretário do Instituto. Será que você arruma para mim? Eu estou com vergonha por causa disso, disso. Aí foi a partir daí que foi. A senhora investiu na minha vida. Nem brava disso, gente. Aí foi a partir da bolsa. Nossa! Então foi metade, metade paga. Nem eu sabia que eu tinha dado metade bolsa para ela. É, metade paga e metade foi doação. Juliana, por isso que você é tão grata. Sempre serei. Meu Deus! Você ia parar o curso, minha querida. Exatamente. Eu não serei. É um princípio que a gente tem, né? Às vezes eu falo, meninas, quem está de staff lá, eu quero semear na vida delas. É por isso que eu não saio do 8 e 1. Que isso! Ali é uma maneira de gratidão pelo Instituto. Então eu vou ser sempre o filhote do Instituto fazendo a diferença. Então vamos lá. Aí você se encontra sendo staff, ouvindo as mulheres, ouvindo histórias piores do que a sua. E a gente fica assim, meu Deus, você acorda. Eu não sei responder o porquê dela, mas o porquê dela está pior que o meu. Vamos voltar para o que ela fala, né? Olha que legal, né? Eu fui lá, eu cheguei, conheci a Ângela, conheci o Instituto por causa dos porquês da vida, né? As respostas que você não tem. E aí de repente você vai começar a atender as pessoas que têm o mesmo questionamento. E que a gente como terapeuta tem que dizer muitas vezes, olha, essa resposta eu também não tenho para você. Como é que a gente responde por que Deus levou um filho pequeno? Por que o meu filho nasceu com um problema de saúde? Como é que você vira? Fala, é por isso, por isso, por aquilo. Tá, ok. Mas aí se você explica tudo cientificamente, a pessoa fala, mas tem milagre. E como é que você vai falar com a pessoa? Então você resolve com Deus. Bom, você então encontrou para os seus porquês que tipo de resposta? Que tipo de resposta que eu encontrei para os meus porquês? Na verdade, hoje eu entendo que foi para um tempo como esse. Que eu passei toda a minha história, toda a minha luta. Porque hoje eu não tenho só teoria. Tenho vida. Tenho experiência para ajudar. E dentro dessa colocação, talvez você poderia, o pessoal que está em casa assistindo, onde você estiver, você poderia então afirmar que tem porquês que você não teve resposta. Não. Você só entendeu que você cresceu. E nunca terá. Quem se explica a Deus? Que você sobreviveu. Existem perguntas que eu nunca vou ter resposta. Tentativa de suicídio. Se eu tive mais? Nunca mais. Aqui transborda vida. Dá para ver. Transborda vida, meu filho. Sai de mim, coisa ruim. E quando você pega uma pessoa, talvez você que está nos assistindo, está pensando em tirar a sua vida. Como é que é pegar uma pessoa? É, cara lá. Olha, a primeira abordagem, eu faço uma abordagem muito humanizada. Porque eu sei a sua dor. Sim. Mas, minha filha, vamos viver, que é bom demais, estranho de viver. Eu já quis, já estive no seu lugar. Mas vamos viver? Tem hora que é tão bom compartilhar o que a gente viveu, não é? Tá. E aí, então, foi indo. Foi se conhecendo. A esposa desequilibrada ficou equilibrada. Ficou. O marido me agradece direto, tá, gente? Os filhos quiseram tudo me conhecer esses dias, né? Foi, foi. Os filhos agradecem. Qual é a sensação de conseguir renascer, ser uma nova mulher? Eu tenho uma cliente, uma amiga, que ela fala assim, Juliana, você é a minha fênix. Eu uso essa palavra. Ah, é? Eu não sabia, não. Eu acho interessante o que eu pensei. Ela fala assim, quando eu vejo que você está acabando, agora não tem jeito, de repente você ressurge das cinzas. E ela olha para mim hoje e ela fala, eu tenho um orgulho de ver, porque eu conheço a sua história há anos. Que legal. Juliana, e teve essa mudança de vida, né? Mas eu queria focar hoje em algo que eu tenho muito orgulho. Agora eu vou pedir para mostrar antes e depois. Tá, gente? Olha aí para você ver na tela, para eu entrar nessa fase. Você não apenas quis mudar a sua vida. Você não apenas encontrou um significado para a sua vida e para a sua história. Você não apenas entendeu e perdoou o abusador e entendeu que você precisava sair daquele estado. Que passado não tem como você consertar e voltar ele e falar, não vai acontecer isso na minha vida. Não vai ser, aconteceu. Então eu tenho que superar. Você tinha 20 anos como cabeleireira? 25 no salão e 14. Então 25, tinha uma carreira como cabeleireira, né? De repente você migra a profissão. Como é que foi se tornar terapeuta? É uma cidade improvável no interior de Minas. A gente falando para você, você pode, hoje tem consulta online. Como é que foi? Conta para a gente, porque é uma coisa que eu admiro demais. Gente, as fotos empoderadas. Olha aí o antes e depois, gente, a postura. Como é que hoje se senti também tendo uma profissão, uma carreira para ser construída? Não, e além da carreira, uma das coisas que mais mexeu comigo é que eu tenho autoridade no que eu falo. Exato. Quando eu falava, na minha época, ninguém me ouvia. Porque era desequilibrada. Hoje não. Hoje, quando eu falo, as pessoas param e respeitam o que eu falo. Sim. Mas foi algo incrível. Começar a atender forma online e de repente já ter paciente. Hoje eu tenho, a maioria dos clientes são Estados Unidos, Portugal, Japão. E eu falei, como assim? Japão é complicado, né? Tem que olhar. Os horários de atendimento é complicado, não vão sentir, tá? A gente, os horários de atendimento... É totalmente diferente. Mas foi incrível isso. E essa transição, ela veio... Eu fui planejando ela, até que quando... Consciente ou inconsciente? Se dando, gostando de atender, que eu acho que isso é mais seu perfil, não é? Sim, não. Apaixonada em atender. Tá doido? Eu trabalhava 14, 12 horas no salão e saía... Caçada. Nossa, Deus. Jesus, sangue de Jesus tem poder. Sou livre. Mas, hoje eu trabalho em torno de 11 horas por dia de atendimento. E é pesado? De 8, não. Qual que é a sensação? Eu tenho um pouco de prazer de viver, de satisfação. E quando eles chegam... De gerar vida na outra. E quando eles chegam com o resultado daquilo que você fala, eu choro, eu emociono, porque eu sou chorando, né? Eu emociono, eu vibro junto, às vezes eu acompanho o Instagram ali, dou uma olhadinha e eu vejo que a gente conseguiu se arrumar, conseguiu fazer isso. Que legal. E é incrível. Então, quando eu vi, peraí, eu tô no lugar errado, eu não tô gerando fruto aqui. A árvore, quando ela tá enraizada dentro do propósito, ela tem que gerar fruto. Você cuidava do exterior das mulheres, arrumando o cabelo das mulheres, e hoje você embeleza a alma dessas pessoas. E é interessante que dentro do salão eu já tinha esse filho de terapeuta, sabe? É algo, é a essência, né? Sim. Mesmo eu não ter nem pra mim, eu tava ali tirando um pouquinho. Queria tentar ajudar, né? Pra pessoa parar de chorar. É, mas eu acho que era mais por viver aquilo e muitas não sabiam que eu tinha o quadro de depressão. E eu tentava ajudar elas ali. Mas quando eu vi a oportunidade, aí eu fui entrando, aí eu fui mexendo, aí me foi dando resultado na minha casa. Gente, e ela modela muito a gente. Ela vê que você arrumou o cabelo, ela arruma do jeito. Ela vê que você começa a maquiar, ela começa a maquiar. Ela viu que aquela roupa ficou legal, ela vai... Tipo assim, gente, já que eu quero deixar um legado, eu vou modelar em alguém, vou me inspirar em alguém. Isso eu percebo demais em você. E como é que foi, então? Aí, de repente, a mulher ganhava pouquinho, só pra pagar os remédios, né? Que vivia apertada, né? Quebrada, falida. O exterior mostrando um reflexo de uma alma machucada e ferida, começa de repente a fluir, né? Eu lembro quando você começou a se arrumar. Eu lembro da primeira foto, maquiada, né? O cabelo arrumado e tal. E de repente, acho que você nem viu que você começou a ter uma carreira, né? Vi, não, assustei. Lista de espera, parece que já tem, né? Foi, lista de espera, meu, eu tô chique. Ou, eu assustei. Eu falava, o que que tá acontecendo? Eu chorava, agradecia a Deus, o que que tá acontecendo, Senhor? O que que tá acontecendo? O Senhor tá soprando o meu nome. O Senhor... O que que... Eu não entendi. Aí, eu só falava, só via no meu coração, assim, sobrenatural não se entende, se vive. Agora, engraçado é que a gente, como cristão, né, às vezes fica assim, Senhor, só pro meu nome, em nome de Jesus, Senhor, faz alguém me encontrar, mas não estudo. Ah, pois é, né? Quem planta... Não paga o preço, né? Não dedica. Que é só colher, mas além da semeadura, só colhe quem planta. E como foi, então, hoje, por exemplo? Me conta como é que é a realidade hoje. Financeiramente? É, vai lá, vamos lá. Tô metida demais, velho. Como é que tá? Ih, tô metida demais. Olha, ó, é, o meu sonho de criança era, eu sempre falei assim, quando eu crescer, eu vou ter um ajudante que eu não quero nem uma casa. Agora, eu tô metida, que eu não preciso nem uma casa. Eu consigo pagar alguém que cuida da minha casa pra mim. Pra você atender. Pra mim atender. Eu abri, ó, eu tinha ela uma vez, aí eu não gostava de fazer o serviço da casa. Eu falei assim, você quer saber? Eu abro mais uma carga horária aqui. Enquanto ela ajeita, eu pago ela e pronto. Então, aí eu fiquei felizinha. Primeiro sonho realizado. Outro sonho que eu tinha, eu sempre falei assim, pai, me dá condição, assim, de que eu quiser comprar um sapatinho, eu não precisava calcular. Porque eu sou apaixonada com sapato. Mas eu fui curada, né, porque eu comprava era 4, 5, né, só um tiquinho, né, só um tiquinho. Até isso a gente aborda. É, mas, ó, é, mas você ter condição de falar, hoje eu quero comprar um sapato, não tem que calcular, hoje eu consigo comprar o que eu quero. Eu sempre falo pros alunos, né, tão formado é um merecimento, né, eu atendi, eu trabalhei, deixa eu comprar uma roupa boa, um sapato, poder fazer isso hoje. Usufruir com a minha família, passear com a minha família. Doutora, não tem preço, não tem preço. É, é, o meu pequenininho de 6 anos, às vezes eu falo assim, menino, não tem dinheiro não. Ô mãe, só era a mulher do Pix. Eu virei a mulher do Pix na cabecinha dele, porque no Pix tem, né, então, é o que a senhora falou. Eu faço a minha parte também, não caiu do céu, porque ninguém viu as madrugadas que eu passei estudando. As especiais... Mesmo emocionalmente detonada. Sim. Mesmo com baixa estima. Mesmo surtada, muitas vezes. Mesmo em conflito. Mas acreditando que eu não posso culpar o universo, o mundo passado, a história. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte, exatamente. E eu corri atrás, viu? E olha que eu tenho dificuldade de estudar. Eu recebo muitos mensais, doutora Anani. Ai, que eu queria ter a sabedoria que você tem. Eu queria ter o conhecimento que você tem. Eu falei, minha filha, você não sabe de nada. Eu tenho uma dificuldade de estudar. Desde criança, eu tive que criar estratégia para me aprender. Que são coisas que a gente também ensina. Sim. Juliana, quando você olha para aquela sua foto, do seu antes e depois, deprimida, cheia de problemas no casamento, outros problemas emocionais e na saúde, em outros contextos, uma outra hora a gente fala, fobia social, e olha para o seu hoje. E eu friso aqui que a porta da mudança, ela só abre pelo lado de dentro. Você decidiu dizer, eu vou ter coragem de fazer a minha parte. Foi muito rápido o seu processo. A gente leva 10 anos, 20 anos para mudar. Seis meses. Seis meses. Ela falou, eu vou me entregar, eu vou chorar o que eu tiver que chorar, eu vou mergulhar, estou aqui como staff, o que eu puder ajudar. E hoje, ver você, eu tenho muito orgulho, de fato, profissionalmente bem resolvida. Gente, esses dias ela me deu um presente do nada, eu ganhei um, já adoro. Eu falei, uai, você até ganhou um dia. Depois eu falei, Juliana, seu vestido está tão lindo, você quer? Ela falou, já não é. Ver você prosperando, ver você participando dos eventos. Te convidei, em cima da hora, para estar aqui com a gente gravando um podcast. Esqueci que você morava tão longe. E você, na hora, achei tão bonito como você falou, eu vou. E eu ainda falei, olha, se precisar, eu te ajudo. Ela, não, eu vou. Como que é hoje sentir que você conseguiu realmente deslanchar profissionalmente e é próspera? Eu tenho orgulho de mim. Que lindo. Eu olho, eu fiz uma... Fiz um ensaio de foto esse final de semana. E eu estou ali namorando a minha foto. Que eu olho assim e falo, meu Deus, não é que eu era bonita? Que eu sou bonita? Não é que existe alguém aí dentro? Capaz. Que lindo. Inteligente. Que hoje tem uma autoridade para falar que é respeitada. Que lindo. Eu esperei orgulho de várias pessoas. De várias. Mas o melhor orgulho foi eu ter de mim. Não é aquele orgulho antigo, de egocêntrico, não. É aquele orgulho curado. É o orgulho de ser vista. Eu olhasse e falasse, meu Deus. Existe alguém aí. Olha aqui, gente. Porque a gente, quando não conhece o universo terapêutico, dentro da linha psicanalítica, ainda mais que o Instituto tem base cristã, quando a gente fala, eu tenho orgulho de mim só como arrogante. E eu me emociono, porque a gente sabe que não é isso. É como se a Juliana olhasse para ela e você que talvez está em casa pensando assim, eu não tenho valor, eu não presto para nada, eu estou acabada. Era o que eu falava e eu ouvia. Você não serve para nada. Você só serve para me dar despesa. Para me dar problema. Para me dar problema. Não serve nem para cuidar dos seus filhos. E, de repente, você começar a pegar as rédeas da sua história, enfrentar tudo aquilo, decidir que você vai deixar um legado. E, de repente, não é que a gente está ali aquele orgulho. Não, é aquele orgulho que a gente acha, aquele egocentrismo. Não. É a gente olhar e falar assim... Não é arrogância. Eu consegui. Eu estou escrevendo. Eu estou ajudando outras pessoas. Eu consegui melhorar como mãe. Meu casamento, claro que uma pessoa sozinha não muda uma relação. Mas, a partir do momento que você mudou, o seu esposo mudou. Ação e reação. A gente fala muito disso no curso. A partir do momento que você muda o seu comportamento, que você descobre que a personalidade do seu filho é X, do seu marido é Y. Exatamente. Deixa eu tratar ele de um jeito, ele de um jeito, para mim ir mudando. Quanto mais conhecimento, menos sofrimento. Que forte! Gente, guarda essa. Quanto mais conhecimento, menos sofrimento. Foi o que aconteceu. E esse orgulho de você é falar assim... Poxa, eu consegui superar. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mas antes do próximo, que eu me amei. Exatamente. Eu aprendi essa jogada. Porque, quando você fala rápido, amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo, você esquece. Do a ti. Daqui para lá. Você vai direto. E não é. Ninguém dá o que não tem. E se eu pudesse falar assim para você? Se eu pudesse falar? Não. Eu vou com toda a autoridade, com toda a petulância. Quais são os seus sonhos? Você imaginou que um dia você chegaria aqui? Ah, imaginei. Eu não chegava nem em Belo Horizonte. Muito menos São Paulo. Com seus próprios recursos? Nunca. Eu nunca imaginei isso. Procurando hotel, inclusive o mais caro, mas não tem vaga. Está tudo cheio. Tem vaga. Desculpa que vocês não vão me ter lá. Que lindo. Mas, olha, eu nunca me imaginei isso. Doutora Ângela, eu choro em agradecimento. Adeus o tempo todo. Porque eu não merecia. Eu não merecia. Como se o marido olha para você? Olhe e dê brilho, minha filha. Hoje ele olha meus filhos. Eu sei que eles têm orgulho de mim. Meu marido tem me dado todo um apoio. Ele me empurra dentro das condições, do limite dele. Ele me empurra. Vai, Ju. Vai. Ele não me segura a hora nenhuma. Vai ser instrumento de Deus. Como é que você se sente para quem teve fobia social? Tinha pânico de pessoas. Hoje poder subir e dar palestras. Superação. É a palavra. Porque é incrível. Se você pudesse olhar para esse tanto de gente, e você pode, que está aí agora nos assistindo, e talvez um dia se encontrou como você. Sem perspectiva de vida. Aquela tanto de cartela de remédio à sua frente. Que é difícil para quem toma remédio todos os dias olhar para aquela cartela de remédio. A gente se sente potente. Totalmente. A gente se sente um peso. Para aquela pessoa que talvez viveu um abuso e esconde de todo mundo. Que está cada dia caminhando para o pior. Inclusive pensando em desistir da sua vida. O que você diria para essa pessoa? Acredite em você. Não coloque limite naquilo que não tem limite. Para Deus. Você pode. Assim como eu consegui, você também consegue. Que lindo. Muito obrigada por estar aqui. Ai, ai. A honra é minha. Gente, espero que vocês estejam realmente sendo muito edificados. A Juliana tem várias etapas de história. Hoje eu pedi para ela. Vamos focar naquela. De como você chegou e como você está. E eu acho muito importante falar da carreira profissional. Porque tem mulher que fala assim. Ela já tem filho criado. Já casei. Eu vou continuar aqui. Não tem como eu crescer na minha vida. Não, ela acreditou que ela podia sair daquele salão e ir além. Ela construiu uma carreira profissional. A gente está pensando em organizar os consultórios em alguns lugares. Aqui em São Paulo também. Em Goiânia também. Mas eu já falei para ela. Juliana, você topa atender? Chique, minha filha. De 15 em 15 dias em São Paulo. A hora? A hora. A gente já está fechada. Porque em 15 dias eu atendo presencialmente lá em São Paulo. Eita, nós. Esse é um sonho possível quando você crê que você pode. É um sonho possível quando você acredita que você tem potencial. Que você é capaz, independente das dores da sua história. E você acredita. Agora eu vou incluir Bíblia. E você acredita porque existe uma força soberana. Uma força que vai além de tudo aquilo que a gente imagina. Que é capaz de nos nutrir. E nos impulsionar para ir além. E fica aí a nossa palavra para você. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Tenho muito orgulho de você. Obrigada. Eu que agradeço. Muito realizada. Quando eu olho o seu Instagram. E eu vejo ele tão posicionado. Quando eu vejo os seus vídeos. Você dando palestra tão bem vestida. Tão linda. Eu fecho os olhos. E busco na caixinha da lembrança. Esse antes e depois. E você não imagina o quanto isso me faz olhar para você. E automaticamente olhar para um universo de milhares. De mulheres e homens também. Nós temos alunos hoje, homens no Instituto. Que podem ir muito além. Continue, tá? Obrigada. Beijo para você. E beijo para vocês. E não perca. Na próxima semana tem mais um podcast para você, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto